E no vídeo de hoje a gente vai ver aí quem que são as mulheres mais ricas da Rússia. Já aproveitando que a Copa do Mundo está acontecendo por lá, vamos aqui desvendar essas curiosidades do país sede da Copa do Mundo. Quer saber um pouquinho mais sobre quem são as mulheres mais ricas da Rússia? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. Bom pessoal, a maioria das pessoas mais ricas da Rússia são homens. Mas quase todas as mulheres do ranking deste vídeo ganharam suas centenas de milhões de dólares sem a ajuda de ninguém. Então a gente vai saber quem são as 10 mulheres mais ricas da Rússia. A começar aqui com o décimo lugar que pertence a Marina Sedki. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome, né? Porque eu não sei falar russo. Mas esse nome que aparece aí no seu vídeo. Marina Sedki. 58 anos que tem aí uma fortuna estimada em 350 milhões de dólares. Na Rússia tem mais de duas centenas de empresas petrolíferas pequenas que estão tentando evitar conflitos com as gigantes do petróleo na guerra por recursos. No ano de 2000, Marina Sedki se tornou diretora-geral de uma dessas petrolíferas pequenas russas. A empresa chama Irkitsky Oil Company. Meu Deus, que nome difícil de pronunciar. Mas eu acho que é isso aí, né? Que aparece no seu vídeo. Irkitsky Oil Company. E desde então, essa mulher é figura carimbada nos rankings das mulheres mais ricas da Rússia. Tá aí então o ramo do petróleo. Em nono lugar temos Natalia Lutsenko. Com uma fortuna estimada em 400 milhões de dólares. Natalia Lutsenko e seu marido Alexander são fundadores do Império de Soja. Lá no esclave russo de Kaliningrado. Eles começaram o negócio em 1994, vendendo forragem animal e aditivos para forragem. Hoje a empresa deles aí tem 90% das ações da qual são pertencentes a Natalia e ao seu marido. Então é uma das maiores processadoras de oleaginosas na comunidade dos Estados Unidos Independentes da Europa. Além da fábrica em Kaliningrado, eles tem armazéns no Brasil e terminais fluviais no Paraguai. Em oitavo lugar temos Tatiana Kuznetsova, de 58 anos, com uma fortuna estimada em também 400 milhões de dólares. Essa daí fez a sua fortuna sem colaboração de maridos ou empresas familiares. Após a universidade, ela trabalhou como advogada em um escritório de direito e no ano de 2002 foi para a Novatec, de Leonid Michelson, que é uma das maiores empresas de gás no país. Hoje ela é vice-presidente da Novatec, cujo valor de mercado ultrapassa 30 bilhões de dólares, segundo a Forbes. Tatiana é proprietária de 0,2% de ações da empresa. Em sétimo lugar temos Evgenia Gurieva, a sua fortuna também empatada aqui com oitavo e o nono lugar na casa dos 400 milhões de dólares. No ano de 2013, Evgenia Gurieva encabeçou o ranking das mulheres de parlamentares mais ricas da Rússia, ganhando mais que todas as esposas dos funcionários do Kremlin e da Casa Branca, algo em torno de 22,7 milhões de dólares. Hoje, Gurieva tem 4,82% das ações da Holding Fossagro, a maior fabricante de fertilizantes fosfatados da Rússia e da Europa. Bom pessoal, vamos para o sexto lugar desse ranking, que pertence a Polina Deripaska. Com 38 anos de idade, tem uma fortuna estimada em 500 milhões de dólares. É muito dinheiro mesmo, hein? Filha de Valentin Lumashev, conselheiro e chefe do governo do presidente Boris Yeltsin, enteada da filha de Yeltsin, é mulher do bilionário e rei do alumínio, o russo Oleg Deripaska, o 19º na lista Forbes dos empresários mais ricos da Rússia. Polina Deripaska, essa mulher aí, se tornou uma das mulheres mais ricas do país em 2017, quando recebeu 6,9% das ações da Holding. Além disso, Polina Deripaska é proprietária da editora Forward Media e tem participação da empresa Land Publishing. Esse pessoal tem muito dinheiro mesmo, né? E esse vídeo tá ficando bom demais. Quer saber mais sobre curiosidades financeiras, tudo sobre finanças? Inscreva-se aqui no canal Contabilidade TV. Faça com mais de 150 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal. E o melhor de tudo, aqui o conhecimento é totalmente grátis. Também vá lá nas nossas redes sociais, que é essas aí que aparecem no seu vídeo. Vamos para o quinto lugar, que pertence aí a Olga Beliaviteza, com 48 anos. Algo em torno aí de 500 milhões de dólares é a sua fortuna estimada. Essa daqui, aos 21 anos, logo após o nascimento do seu primeiro filho, Olga começou a trabalhar como embaladora em uma fábrica de conservas. Mas, dentro de algumas semanas, ela foi contratada como economista e recebeu ações da fábrica. No ano de 2008, a PepsiCo comprou 75,5% das ações da fábrica por 1,36 bilhões de dólares. Assim, Olga Beliaviteza recebeu quase 330 milhões de dólares. Hoje, Beliaviteza é coproprietária da marca Frutoniania, que produz comida para bebês, e da empresa de embalagem Biplast. Possui uma mansão em Moscou e diversos carros, como Mercedes e Ferrari. Essa aqui praticamente ganhou na loteria, né? Mas é uma milionária. Em quarto lugar, chegando aqui perto do pódio, temos Natália Fileva, com 54 anos de idade e uma fortuna estimada em 600 milhões de dólares. Fileva é presidente do conselho de administração do grupo S7, a maior transportadora aérea privada russa e principal concorrente da Aerofloat. Fileva comprava ações de funcionários da transportadora. Ela absorveu pequenos concorrentes e comprou um cosmódromo flutuante. Essa aqui tem muito dinheiro mesmo. Agora vamos para o pódio. Em terceiro lugar na medalha de bronze, temos Helena Riboleva. Helena Riboleva, com 51 anos de idade, e tem aí uma fortuna estimada em 600 milhões de dólares. A ex-mulher do bilionário Dmitry Ribolevilev... É muito difícil pronunciar esses nomes russos. Enfim, ex-acionista da maior fábrica de fertilizantes da Rússia, a Uraklali, que ocupa o 18º lugar da lista da Forbes, recebeu uma fortuna após um processo de divórcio que durou mais de 7 anos. Daí então, Helena se tornou uma das mulheres mais ricas do país no ano de 2016, quando finalmente recebeu do ex-marido 600 milhões de dólares e duas casas na Suíça. Hoje ela trabalha na área de investimentos privados. Agora, em segundo lugar, com a medalha de prata e também empatada com Helena, temos aqui Tatiana Bakachuk, 42 anos, com sua fortuna estimada em 600 milhões de dólares. No ano de 2004, Tatiana Bakachuk começou a viajar para Moscou usando transporte público para poder receber roupas que comprava na Alemanha. Ao mesmo tempo, ela trabalhava como professora de inglês, já que tinha tirado uma licença maternidade e começou a revender roupas da marca alemã Oto & Kelly. Hoje, sua loja online, a Wildberries, da propriedade de Bakachuk, é de seu marido, é uma das empresas que crescem mais rapidamente na Rússia. Em 2017, as receitas da loja totalizaram cerca de 69 bilhões de rublos, algo estimado em 1,1 bilhões de dólares. A loja vende roupas para a Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão e para muitos outros lugares aí. E em primeiríssimo lugar, como campeã desse ranking, temos Helena Baturina, com 55 anos e uma fortuna estimada em 1,2 bilhões de dólares. Essa aqui já é bilionária, ela passou dos milhões aí, né? Mulher do ex-prefeito de Moscou, Yuri Ludikov, e presidente da empresa de construção e investimentos aí, a Intech Management, Baturina, né? Helena Baturina, lidera a lista das mulheres mais ricas da Rússia há muitos e muitos anos. Helena é proprietária de uma rede de hotéis na Áustria, na Irlanda, na República Tcheca e também na Rússia. Está construindo um parque solar na Europa e investe em imobiliário na Europa e em América. Ela também é proprietária da fundação de caridade, a BeOpen, que apoia designers russos. Baturina, Helena Baturina, mora em Londres com duas filhas. Recentemente, ela disse que ela não acha que mulheres precisam de cotas, porque cotas são para os fracos e elas não são fracas. Dá então a força feminina representada por Helena Baturina e que ela não é fraca, isso ninguém tem dúvida. Então é isso, pessoal. Está aí algumas curiosidades da Rússia e as mulheres mais ricas da Rússia, o país da Copa do Mundo. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto ou quer sugerir algum outro vídeo, deixa aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais. É lá no canal Leo Tira. Do lado direito do vídeo, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, querem economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos, conheçam lá o canal Opinião Sincera, tudo sobre automobilismo. Bom, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida e que Deus te abençoe, pois sem Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Música 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 Música